a mala aqui onde a empresa passa com seus carros aqui ó todos os dias da semana, esqueça a marca aqui ó, marca da roda aqui, aqui, vocês estão vendo esse caminho aqui ó, esse caminho aqui ele dá 500 metros aqui ó, eles transitam aqui em cima do meu terreno aqui ó, chega tá fundo aí, limpinho aí ó, vocês estão vendo aqui ó, isso aqui é de tantos caminhões em cima do meu terreno aqui ó, sem meu consentimento aqui ó, vocês estão vendo aqui ó, onde eu vou andando aqui ó esses daqui eles que fazem, olha só como é que tá aí o caminho, chega tá limpo, de tantos, estão com a semana todinha andando em cima do meu terreno aqui, botando essas plaquinhas em cima do meu terreno, dos pau aqui no meu terreno aqui ó, vocês estão vendo aqui ó, o caminho como vai aqui ó, olha aí ó, esse daqui é o caminho deles aqui ó, o caminho da empresa, potássio, olha aí como é que vai estão com a semana todinha, estão com a semana todinha, transitando em cima do meu, minha propriedade sem meu consentimento, só porque eu, eu tô morando na vase, e minha terra firme, eu não tô ainda, mas não é, mas eu não dei consentimento pra eles, pelo menos, eles deveriam pelo menos, procurar saber quem é o dono disso, né, pra pedir o mesmo consentimento pra eles passarem aqui ó, além de se fosse só pra eles passarem não, não é pra passar, é pra invadir mesmo, vocês estão vendo aqui ó, até aqui ó, só que aqui ó, é uns 500 metros mais ou menos que eles transito em cima do meu terreno aqui ó, olha aí ó, isso aqui ó, isso aqui é uma invasão, uma invasão, tô me sentindo, é, invadido aqui pela essa empresa aqui, olha aqui que eles fazem sem, sem meu consentimento aí ó, tá tudo aqui no, 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 em cima do meu terreno, tudo cheio dessas plaquinhas aqui ó, agora com que ordem que eles fazem isso? isso aí, isso aí que, isso aí que é a pergunta que fica, com que ordem que eles fazem isso, que eu não dei ordem, permissão nenhum pra eles estarem fazendo isso, invadindo meu terreno aqui, hoje eu fraguei eles fazendo isso aqui ó, olha isso aqui ó, isso aqui tá em cima do meu terreno, só que, olha o que que eles estão fazendo aqui ó, invadindo aqui já, o meu terreno aqui ó, botando esses negócios aí, meu consentimento, pra que que eles fazem isso?